Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15. Fala! Já é hora da sua adorada filhinha saber o que você declarou pra acabar com o Alessandro. O que a vida me roubou. E em seguida... Eu não me arrependo do que aconteceu entre nós dois. Mas uma descoberta preocupa. Mamãe, o Rafael e o Jerônimo são meio irmãos. Quando me apaixono, aqui no SBT. Amorou!